Seminário Palestra Técnica na Arena Pistas de Julgamentos na Exposição de Animais Bom pessoal, existem as abelhas com ferrão e sem ferrão, então ali estão mostrando sem ferrão Os famosos Asf, abelhas sem ferrão Ele embaciou aqui, olha, meio pequenininho, parece que é um ferrinho Isso, parece ser um menino Eu mesmo abriu Essa diz provocar um enxame A chama não é só ele Aham, uau Não é assim E dá uma E dá uma Isso aí não tem nada, mas pode abrir Ah, sim, sim Pode abrir, isso é uma caixinha É outro estilo de caixa, né? Aham Mas eu gostei, legal Aham 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 A CIDADE NO BRASIL